Por nós, por ganho, ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Selembrando Maria, nós olhamos para a nossa humanidade. Olhamos para nós que celebramos também esta sintonia de amor com Cristo Jesus. Maria sintonizou-se plenamente com a obra da redenção. Ela esteve ligada plenamente àquilo que o Pai determinou. O Pai fez um convite. Maria livremente aceitou e este caminho foi cumprido com responsabilidade. Maria percorreu este caminho de fé, passando pela morte, pela ressurreição, até o momento de hoje, oitavo dia, quando nós celebramos Pentecostes. É o tema desta novena. O oitavo dia da novena celebra, de fato, aquele momento especial em que a igreja é constituída. Em Pentecostes, a realização plena da unidade, da força do amor que é confirmada na vida de cada um dos discípulos de Cristo Jesus, e que agora sou eu, é você, é toda a igreja. Vamos celebrar esta novena junto com Nossa Senhora. Meu querido irmão, minha querida irmã, Neste momento, somos convidados a apresentar à Mãe do Perpétuo Socorro os nossos pedidos e intenções. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos, pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Pelas famílias que ganham pouco, em consequência do pecado de ganância que domina a sociedade. Pelas famílias desajustadas. Pelas famílias que têm alguma pessoa doente. Por todas as famílias que sofrem angústias e tribulações, fruto da fauna de diálogo, e por todos os que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Neste momento especial, você é chamado a apresentar também os seus pedidos e as suas intenções. Abra seu coração, se coloque diante de Maria e no silêncio reze os seus pedidos. Pai do céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa Mãe, e atendei aos nossos pedidos. Amém. Ó minha Mãe do perpétuo socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de Mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme encontro a firmeza que preciso para abrir o coração. Mãe do perpétuo socorro, a vida tem sido dura nestes tempos atuais. Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros. Muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que seu filho e nosso irmão Jesus sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que ele chamou de reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam que ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Este é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Oh, minha mãe do perpétuo socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus feito para mim e para o mundo. E por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades desta hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuida das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organiza os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me, mãe, a ser humilde e aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Oh, minha mãe do perpétuo socorro. Meu querido irmão, minha querida irmã. No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e mãe da igreja. Este compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu filho entregava a vida por nós. E após sua morte e ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo que se manifestou no dia de Pentecostes. Maria estava em oração com os apóstolos naquele momento em que nascia a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Volta por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus que pode modificar a nossa vida, uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos, mesmo com o sacrifício de nossa vida. Juntos, cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envie a Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envie a Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor-de-fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete diademas. Sua cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar seu filho, logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz um filho varão que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos oferece o Espírito paráclito prometido. Depois de ter cumprido a sua paixão e tendo o Pai o ressuscitado para manifestar a sua glória, Jesus quer garantir que verdadeiramente o seu legado de fé e amor ao próximo seja sempre lembrado e continuado por cada um de nós. Desta forma, se no primeiro momento, o tempo da criação, o Pai agiu plenamente nos criando, a sua imagem e semelhança, e consequentemente tudo o que existe, no segundo momento, o tempo da salvação, ou seja, o tempo da ação eficaz de Jesus, o Filho amado do Pai Eterno, que fervorosamente cumpriu a missão do reino, há um terceiro momento, que será este, é a vez do Espírito Santo, que vindo sobre nós, cumprirá o tempo da santificação. E é este, é isto mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós celebramos, o tempo da santificação. O Espírito Santo, dado em Pentecostes, garantirá uma vida santificante, de profunda entrega e doação. O Espírito Santo, é dom de Deus, ofertado a todos os crentes. Ele dá vida, ele renova a vida, ele transforma a vida, e faz nascer o homem novo. Quando já estava iminente para Jesus Cristo, o tempo de deixar este mundo, ou seja, quando já estava próximo à sua morte, ele anunciou aos apóstolos, um outro defensor, um advogado, um paráclito, que significa, aquele que anda ao lado, o protetor. O evangelista São João escreve, que durante a ceia pascal, no dia anterior à sua paixão e morte, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, com estas palavras, Tudo o que pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai esteja, seja glorificado no Filho. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade. E continua dizendo, Mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus tinha preparado os seus apóstolos para a vinda do Espírito Santo, aparecendo a eles várias vezes, após a sua ressurreição. Antes da ascensão, ao céu, pediu que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem que se cumprisse a promessa do Pai. Solicitou ainda que permanecessem juntos, para que pudessem receber o dom do Espírito Santo. E eles reuniram-se em oração, com a Virgem Maria, no cenáculo, à espera do acontecimento prometido. Para o evangelista São João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, uma comunidade nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite a todos nós a superação do medo e das limitações, para dar testemunho no mundo deste amor que Jesus viveu até as últimas consequências. Por isso, não há o que temer. Vou repetir para você, não há o que temer. O Espírito Santo dará tudo o que necessitamos para sermos igreja, para sermos comunidade reunida e formada por este amor transbordante. Pelo Espírito, formamos uma comunidade solidificada pelo amor, capaz de promover a paz universal, a partir do diálogo, do respeito à diversidade, pois o Espírito une corações e vidas diferentes. Ele é capaz de promover unidade em meio à complexa diversidade comum ao nosso tempo. Ao contemplar Maria com suas alegrias, constatamos que ela experimentou antecipadamente a vinda do Espírito Santo e ensinou-nos como agir a partir da ação deste Espírito. O Pentecostes é, portanto, uma realização plena. Aquilo que aconteceria somente após a ressurreição e a ascensão de Jesus, Maria vai experimentar essa plenitude bem antes, no momento da anunciação. O anjo lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. E sobre a ação deste Espírito colocou-se imediatamente a viver de modo intenso a missão que foi a ela confiada. Desta forma, ousamos, ouçamos, de fato, a palavra do Papa Francisco que nos diz, o dia de Pentecostes, quando os discípulos ficaram todos cheios do Espírito Santo, foi o batismo da igreja que nasce em saída, em partida, para anunciar a todos a boa notícia. A mãe igreja que parte para servir, por isso recordemos a outra mãe, a nossa mãe, que partiu com prontidão para servir. A mãe igreja e a mãe Maria, todas as duas virgens, todas as duas mães, todas as duas mulheres. Jesus foi decisivo com os apóstolos. Não deveriam se afastar de Jerusalém antes que tivessem recebido do alto a força do Espírito Santo. Sem ele, não há missão, não há evangelização. Por isso, toda a igreja, a nossa mãe igreja, invoquemos, vem, Santo Espírito, sobre os nossos corações. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. E a Mãe do Perpétuo Socorro nos acolhe sempre em seu amor materno por cada um de nós, os seus filhos e filhas. Estamos rezando este oitavo dia de novena na certeza que Nossa Senhora sempre nos ampara. Vamos juntos, meu irmão, minha irmã, rezar, pedindo a sua proteção, que é constante em nossa vida. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Quem acessou o portal Pai Eterno e deixou lá o seu testemunho foi a Adelina Magaldi. Ela é do Rio de Janeiro, capital, e nos conta. Eu estava com um pólipo no útero e depois dos exames, a médica disse que teria que fazer cirurgia para retirá-lo. Nesse período, veio a pandemia e decidi esperar para operar. Intensifiquei as minhas orações. Bebia a água benta que colocava para ser abençoada na hora das novenas, todos os dias, pedindo a graça da cura. Depois de dois anos, voltei para fazer os exames e o pólipo não estava mais lá. Agradeço muito ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela graça alcançada. Amém. Quanta graça, quanta bênção os devotos da Mãe do Perpétuo Socorro alcançam através desta santa novena que rezam em suas casas. Você, devoto, você, devota, não desanime, continue perseverante na sua fé, confiando que Nossa Senhora abençoa os seus filhos e filhas continuamente. Muito obrigado a você, Adelina, por ter compartilhado essa experiência com a Mãe do Perpétuo Socorro. Que ela nos ajude a intensificar a cada dia as nossas orações à nossa querida Mãe. Devotos, devotas da Mãe do Perpétuo Socorro, você é convidado a evangelizar conosco, a fazer parte desta família de amor como um devoto evangelizador, como uma devota evangelizadora. Acesse paieterno.com, o nosso portal, ou entre em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp, 62-3506-9800, e venha evangelizar conosco. Vamos juntos, uma vez mais, renovar a nossa consagração à nossa querida Mãe. Oh, minha Senhora, e também Minha Mãe. Eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a voz pertença incomparável mão. guardai-me, defendei-me, como filha consagrada vossa, amém. Como filha consagrada vossa, amém. meu querido irmão, minha querida irmã, recebamos as bênçãos que o Pai Etéreo nos traz pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por isso, apresente a sua vida, o seu coração, apresente a sua família, e apresente a água para ser abençoada. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, nossa oração, que chega até vós o nosso clamor. Benção da saúde, apresente neste momento as suas enfermidades, apresente a sua família, aquele que está doente na sua casa, aquele que está doente na sua família, rezemos uns pelos outros a bênção da saúde. Senhor Jesus Cristo, uni a vossa paixão, morte e ressurreição, os sofrimentos e as dores de todos os que padecem, dos que vivem na solidão e de todos os que estão doentes. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Santo Afonso e todos os santos, fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas reunidos em oração, sobre os doentes e sobre todos os que estão sofrendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente igualmente a água para ser abençoada, a água que você vai lançar na sua casa em aspersão, a mesma que você tomará com a sua família, trazendo bênçãos infinitas para a sua casa. Senhor nosso Deus, derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas vos apresentam, a fim de que, servindo a vossa vontade e por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo. Fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham a saúde e a salvação. Seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos, que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do santo batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por esta unidade conosco, especialmente você que nos ajuda a manter este trabalho evangelizador. A sua presença, a sua participação, ela é muito importante. Através do seu cadastro, através da sua participação, vamos levar amor de Deus para todas as pessoas. Se você ainda não é membro desta família, comece este caminho de evangelização conosco, ligando agora para o 62 3506 9800 ou mesmo através do portal paieterno.com Faça o seu cadastro, conheça o nosso trabalho e aproveite para acender ali a sua vela da fé. Muito obrigado! Fique com Deus, Ele que é o nosso Divino Pai Eterno e com Maria, a nossa Mãe. Que Deus te abençoe por todo o sempre. Muito obrigado e até amanhã. Mãe do perpétuo socorro, venho a ti e recorro, venho, mãe, me valer. Agora ficou ainda mais fácil falar com a AFIP. Aqui, pelo WhatsApp, a Ângela tira suas dúvidas, recebe seu cadastro, suas intenções e testemunhos. O número você já conhece, 62-3506-9800. WhatsApp AFIP, compartilhando emoção e devoção, sempre com você. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. e considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E, quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo para que, daqui a pouco, possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. da casa do Pai e edificarmos ainda mais Força entrou na casa